Já me perguntaram se, de fato, existem medicamentos que podem comprometer a resposta de vacinas, a resposta vacinal. E é verdade, né? Não sei se você sabe também a palavra por que é vacina. É uma homenagem a um pesquisador inglês do século XVIII, chamado Edward Diner, que utilizou extratos da pústula de vacas, restinho dessas pústulas de vaca para administrarem em uma criança de 8 anos. E como o original da palavra vaca é vacus vatida, aí a palavra vacinação. Então a exposição a antígenos, de fato, desencadeia um estímulo de produção de anticorpos e medeia também respostas do ponto de vista celular, melhora respostas de fagocitose, aprimora respostas da inflamação e tudo isso é mediado por influência dos antígenos. Então, guarde uma coisa. Os corticoides têm ação imunossupressora. Eles passam a atrapalhar a produção de anticorpos mediados por linfócitos B. Também comprometem a imunidade relacionada à comunicação com células NK, linfócitos TCD4, CD8. Então, de uma forma muito difusa, os corticoides, de fato, podem comprometer respostas vacinais. Não quer dizer que o indivíduo, utilizando prednisona por mais de 5, 10, 15 dias, só porque no dia da vacinação ele não foi exposto ao corticoide, ele está protegido dessa interação medicamentosa. É bom lembrar que todos os corticoides possuem latência de resposta. Ou seja, uma retirada do corticoide, ainda que seja suave, né? Se preocupando aí com um restabelecimento da nossa produção de cortisol, ele faz uma retirada gradativa, que é correta, não podemos dizer que após a suspensão desse tratamento com corticoides, a imunidade está totalmente restabelecida nos próximos dias. Então, convém considerar realmente se há a necessidade de usar a vacina em momentos tão próximos do tratamento com corticoides, ok? Para que não haja um comprometimento da resposta vacinal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.